Oi animados, hoje eu vou jogar esse jogo e eu tô aqui com meu boneco de neve, o boneco de neve disse para vocês fazerem, deixarem like e se inscrever, então bora lá para o vídeo Oi animados, hoje eu vou jogar The Zing It, esse jogo daqui, se vocês querem me dar pedido de amizade, mas eu tô cheio, eu tenho um jeito de conseguir, te dar amizade Então gente, eu vou jogar esse jogo daqui, eu vou botar aqui, futurístico, futurístico, então vamos botar futuro, futuro em inglês Vamos colocar o que tem, né? E vamos colocar pele E aí animados, agora o tema é birthday, que é aniversário, então bora lá Peguei aqui a calça E peguei a camisa Vou pegar essa camisa daqui E eu vou pegar o chapéu De boa O cabelo O cabelo O cabelo E o rosto E... Eu acho que vai ser assim, não vai ter um animal Um pet Um gar... Um coelho Um coelho Ah, já sei, tô bem, tem que ter um presente no aniversário, então vamos botar aqui Aqui é presente Um gato Quem não gosta de gato Quem não gosta de gato De empresário Mano, que futuro é esse? Coisa de futuro Então eu vou botar aqui Sai Cheguei Se você sair da casa Você vai dar expulsos E não Contratado Tá bom Animados Eu tô aqui Tô aqui O microfone tá bom Tá bom Eu tenho que gritar só pra falar o som Ficar alto Ficar alto Então A gente vai jogar Então Eu vou dar um pause Quando a partida acabar Meu Quando a partida terminar O tempo acabar Animados E Eu vou parar Quando Quem ganhar Tá? Quem ganhou Foi o Quem? Vixe Vixe Todo mundo Só bota Neles Isso não dá Não Não vale Botar Na mesma Pessoa E só Ficar Ao mesmo Tempo Só botando A mesma Isso Vai deixar A partida Mais Sem graça Animados O tema Já tá Aqui Em cima Olha O tema Tá Aqui Olha Farytale Eu estou Assim Né Eu tô Aqui Né Então Vamos Pegar Um Cabista É De Fada Tá Bom O Quinto O Quinto Então Sushi Tchau. Eu não sei roupa de fã Não consegui achar mais Animais Acabou aqui Agora a gente vai jogar esse jogo Falaram que tem um lugar secreto Aqui mais na cachoeira Olha, não tem nenhum lugar secreto Eu vou mostrar Cadê o lugar secreto? Não tem nada aqui, olha Na cachoeira Não tem nada Tô falando sério Os caras falando Tic-tac tem aqui uma coisa Mas não tem Não tem nada E se eu tentar com O ar Animados Tô aqui, né? E vou Sim Usar esses Hakezinhos Então vamos tentar Passar Dessa coisa que ninguém consegue passar Não tem nada aqui É verdade É verdade, cara Não tem nada aqui Não tem nada aqui Animais Não, volta Volta Ele tem um milhão de anos Ele tem um milhão de anos Ele não tem um milhão de anos Ele tem um milhão de anos O que você senti Mulhão de anos Vêm Ele tem um milhão de anos Ele tem um milhão O que você viu Ele tem um milhão europeu Um milhão de anos Tchau, tchau.